O que são as estrelas binárias? As estrelas binárias, os sistemas binários são múltiplos, na verdade são bastante comuns, mais ou menos a metade das estrelas da nossa galáxia estão em sistemas binários, então é interessante aprender sobre estes sistemas. Também existe, pela definição de como a gente enxerga o céu, existem as binárias aparentes. Estou lembrando, quando a gente observa o céu, nós observamos um espaço de três dimensões projetado numa esfera de duas dimensões. Quando a gente tira uma foto, nós temos o papel, que é a foto, isso tem duas dimensões, mas dentro dessa foto temos uma imagem tridimensional. Quando tiramos uma foto, a gente está suficientemente perto para ter a ideia de profundidade, mas quando olhamos para o céu, as coisas estão muito, muito longe e não podemos ter essa ideia de profundidade. Então, por exemplo, se eu tiro uma foto do céu, eu tenho duas estrelinhas muito próximas, pode ser que elas estejam realmente muito próximas, formando um sistema binário, ou simplesmente pode ser que uma esteja aqui e a outra esteja muito, muito longe, e como eu projeto a imagem em duas dimensões, eu enxergo elas, as duas juntinhas. Então, esse tipo de binárias são binárias aparentes, elas aparecem juntinhas nas fotos, nas imagens astronômicas, mas elas não formam um sistema físico. Então, o que a gente vai estudar são as binárias que realmente, os sistemas que formam um sistema físico. Então, vamos lá. As estrelas binárias, os sistemas binários, na verdade, se classificam de acordo a como foram descobertos. Isso não tem tanto a ver com as propriedades físicas do sistema, senão mais a ver como a gente enxerga desde nosso planeta, vamos dizer assim. Então, nós temos quatro grandes classes, que são as binárias visuais, eu tiro uma foto e eu consigo enxergar as duas estrelinhas próximas, e essas duas estrelinhas formam um sistema físico, essas são as binárias visuais. As binárias astrométricas, temos esse sistema binário, mas uma estrelinha é muito, muito mais brilhante que a outra, Então, a gente, na verdade, enxerga só a mais brilhante e o movimento dela na esfera celeste, no céu, vai dar uma dica de que ela não está sozinha, senão que temos uma companheira perto. As binárias espectroscópicas também estão muito perto uma da outra, e a gente sabe que um sistema binário, pela variação na sua velocidade radial, eu vou falar disso daqui a pouco, e as binárias eclipsantes são os sistemas binários que têm, temos as duas estrelinhas girando assim, as eclipsantes estariam, a órbita estaria assim, de canto para nós. Então, o que a gente enxerga são as estrelinhas girando neste plano. E o que acontece é que uma delas passa na frente da outra e produz um eclipse, do mesmo jeito que temos um eclipse de Sol, um eclipse de Lua, temos também duas estrelas que podem formar um sistema de binárias eclipsantes. Então, vamos ver um pouquinho as propriedades de cada um destes. Vou começar com as eclipsantes, talvez algumas mais simples. Então, aqui, por exemplo, temos um sistema, temos uma amarelinha mais brilhante, uma vermelha mais pequenininha e menos brilhante. E o que acontece é o seguinte, se nós conseguimos medir o brilho do sistema ao longo do tempo, isso é o que se chama uma curva de luz, nós temos, aqui enxergamos as duas, então temos brilho, aqui a pequenininha está passando na frente da amarela, então o brilho total cai, ela passou, sobe de novo, a pequenininha está atrás da amarela, então de novo temos uma queda no brilho, e assim por diante. Então, isto, como as estrelas estão girando, e elas têm um período, a gente pode estimar justamente o período do sistema metindo o tempo entre estes dois, por exemplo. o tempo entre esta queda e esta é, basicamente, o tempo entre duas vezes a vermelha está passando na frente da amarela. Então, a partir da curva de luz, mesmo que a gente não enxergue as duas estrelas, a partir da curva de luz podemos obter informação sobre as propriedades físicas do sistema, a separação entre elas, se as duas são iguais, se umas mais pequenas, se outras menos pequenas, por exemplo, se as duas tivessem o mesmo tamanho e o mesmo brilho, a profundidade destas quedas seria igual. Então, aqui a maior está sendo eclipsada, a mais brilhante está sendo eclipsada, e aqui a menos brilhante está sendo eclipsada. Então, isso é toda a informação que a gente pode tirar das binárias eclipsantes. Então, isto não tem nada a ver com o fato, com o sistema físico que se chama eclipsante, é simplesmente uma questão de orientação. Nós temos a órbita assim, se o sistema estivesse assim, não seria eclipsante, porque a gente está observando as estrelas fazendo isto, e aí uma não pode passar pela frente da outra. Então, o fato de ser um sistema eclipsante é como ele está orientado em relação a nós. Vamos para o que é o seguinte. O seguinte são as binárias astrométricas. As estrelas, ao longo do tempo, isso leva muito tempo, mas elas se deslocam no céu, isso se chama o movimento próprio das estrelas no céu. Então, se nós temos uma estrelinha simples, ela o que vai fazer é uma linha no céu. Mas agora, se nós temos um sistema binário, se nós temos duas estrelas, o que a estrela vai fazer é isto que está aqui. E isto é justamente uma consequência de que a estrela não está viajando assim, senão que ela está fazendo assim, na medida que viaja. Tem dois movimentos. É o mesmo movimento que, por exemplo, a Lua faz em torno do Sol. A Lua, a Terra, dá voltas em torno do Sol, mas a Lua dá voltas em torno da Terra junto com a Terra dando voltas em torno do Sol. Então, ela vai fazendo como um lupzinho. Então, é a mesma coisa que acontece aqui, mas, como vocês podem ver, em escalas de tempo bem mais longas. Então, isto é uma medida de um sistema binário que se chama Sirius. Sirius A é a mais brilhante, a componente A sempre é a mais brilhante, a componente B é a menos brilhante. Então, alguém metiu a posição, o caminho de Sirius A, desde 1910 até 1990, então são 80 anos. Na verdade, foram várias pessoas, não foi a mesma pessoa pelos 80 anos. E eles se deram conta que o caminho de Sirius não era uma linha, senão que ela se mexia. Então, Sirius B é uma estrela bem, bem fraquinha, que depois foi observada, mas, originalmente, o sistema Sirius foi classificado como uma binária astrométrica. Ok? O seguinte, são as binárias visuais. Estas são as mais simples, a gente tira uma foto, tem duas estrelinhas, perfeito. Para que isso aconteça, a distância entre as estrelas tem que ser maior, entre 10 e 100 unidades astronômicas. Lembrando que uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Ok? Então, temos uma separação bem grande. Júpiter está a cinco unidades astronômicas do Sol, então, o dobro da distância de Júpiter. Aqui temos Sirius, construindo um telescópio maior, o pessoal conseguiu tirar uma foto de Sirius A, e esta aqui é Sirius B. E depois temos outro exemplo, que é este aqui, o sistema Alvireo, na constelação do Cisne. Esta é uma imagem do telescópio espacial. Está muito mais. Então, essas são duas binárias físicas, físicamente elas estão pertinho ali. Ok? Então, Sirius é um sistema bem estudado, porque Sirius A é a estrela mais brilhante do céu. Então, é uma estrela que sempre foi observada, sempre foi bem estudada, e a gente tem, atualmente, mais de 150 anos de observações deste sistema. E isso não é suficiente para conhecer todas as propriedades do sistema, mas temos um monte de informação ali. Então, a gente vê as características dos sistemas das binárias visuais. Nós temos a binária aqui, contrário às binárias eclipsantes, que antes estávamos assim. Agora, temos as binárias visuais, que elas estão assim. Ok? Então, a gente, em princípio, poderia estimar qual é a separação entre elas. Nós temos uma separação angular, que é o tamanho do sistema no céu. por exemplo, nós podemos medir o tamanho angular da lua, nós botamos, a lua está no céu, nós fazemos assim como os dedos, e o ângulo entre nossos dedos é o tamanho angular do objeto no céu. Então, o tamanho da lua cheia no céu é meio grau, igual que o tamanho do sol. A mesma coisa podemos fazer com isto. eu tenho a estrela, posso medir o ângulo, a separação entre elas, e se eu conheço a distância, a distância, a, o sistema, distância entre nosso sistema, eu posso estimar qual é o tamanho real da separação entre as duas. Então, conhecendo a separação entre as duas, nós podemos usar a terceira lei de Kepler, que é esta que está aqui, nós podemos conhecer o período também, porque eu posso reproduzir a órbita, e de ali nós podemos estimar a massa total do sistema. Então, vamos ver como isso se faz, vamos fazer a conta. Então, a primeira coisa que temos que calcular é o tamanho da órbita, o tamanho real da órbita. Então, nós temos duas estrelas, uma aqui, outra aqui, e elas estão separadas por um semelho A, que é o semelho da órbita. E se nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos a esta distância, se nós conhecemos a distância, que vou chamar R, A, o sistema binário, nós podemos medir a partir do tamanho angular da órbita, ou o tamanho real da órbita. Então, isto é simples trigonometria, nós vemos que o seno do tamanho angular da órbita vai ser igual ao oposto, que é o semelho, sobre o adjacente, que é a distância. Está usando a aproximação de que, se o ângulo é menor que 4 graus, então, a função seno se pode aproximar pelo ângulo, nós temos que o ângulo aqui vai ser, mais ou menos, o semelho sobre a distância. Então, de aqui nós temos que a distância, o semelho vai ser igual ao ângulo multiplicado pela distância, que é o que tínhamos no slide. Então, que está o de unidades, se nós queremos o semelho da órbita em unidades astronômicas, que é justamente uma unidade típica deste tipo de separações, nós temos que medir o ângulo em segundos de arco, e a distância em parsec. Então, aqui já temos o semelho. Agora, se nós podemos definir a distância entre as duas estrelas, a distância física, se temos suficientes dados da órbita das estrelas, também podemos estimar o período orbital. Então, juntando o período orbital com o semelho da órbita, podemos usar a terceira lei de Kepler, para calcular a massa total do sistema. Então, a soma das massas, neste caso, m1 mais m2, vai ser igual ao semelho cubo sobre período quadrado. Aqui estou usando unidades bem específicas, semelho em unidades astronômicas, período em anos, e massa em massas solares. Então, aqui vamos substituir, temos alfa, pela distância, ou cubo, isso seria o nosso semelho, pelo período quadrado. Então, aqui temos a massa total do sistema. como temos uma equação só, então, nós podemos tirar uma informação. Então, o que acontece se eu quero estimar a massa de cada uma das componentes? Nesse caso, eu vou precisar de informação adicional, por exemplo, ou arrasar entre os raios das órbitas. Então, quando nós temos um sistema binário, nós vamos ter a estrela 1 aqui, estrela 2 aqui, elas não estão girando uma volta da outra, sino que estão girando em torno de um ponto matemático, que se chama o centro de massa. Então, aqui, este vai ser o semelho da órbita, que une a estrela 1 como estrela 2, a separação real entre elas, e nós vamos ter que a distância de estrela 1 ao centro de massa, eu vou chamar de R1, e a distância de estrela 2 ao centro de massa, eu vou chamar de R2. Então, A vai ser igual a R1 mais R2. Então, como vai ser o movimento destas estrelas? R2 vai ter uma órbita assim, em torno do centro de massa, enquanto R1 vai ter uma órbita um pouquinho mais pequena, em torno do centro de massa. Agora, como é a definição, vamos dizer assim, de centro de massa, nós sabemos que a posição do centro de massa vai ser igual a posição da estrela 1, pela massa 1, mais a posição da estrela 2, pela massa 2, sobre a soma das massas, M1 mais M2. Como aqui temos uma dimensão, eu vou tirar o vector, e vou fazer simplesmente na direção horizontal. Então, se eu escolho que a origem vai ser no centro de massa, nós vamos ter que R do centro de massa vai ser menos R1 por M1, mais R2 por M2. Por que menos? Se a origem está no centro de massa, então, a estrela 1 estaria para a esquerda, ou seja, negativo, e a estrela 2 estaria para a direita, ou seja, positivo. Por isso, temos o sinal menos multiplicando o R1. E aqui temos M1 mais M2. Então, escolhendo o centro de massa como a origem de nosso sistema de coordenadas, significa que o R do centro de massa é igual a 0. Ou seja, que menos R1 M1 mais R2 M2 é igual a 0, ou M1 sobre M2 vai ser igual a R2 sobre R1. E então, temos uma relação entre as massas e a relação entre os rayos das órbitas. Isso juntando com o resultado que tivemos da terceira lei de Kepler, com esta informação adicional, poderíamos estimar a massa de cada uma das componentes. Resumindo, nós temos a distância, a distância entre elas, conhecendo a separação angular e a distância ao sistema. Nós sabemos da aula de paralaxe, que se nos queremos a distância entre elas em unidades astronômicas, a separação tem que estar em segundos de arco e a distância tem que estar medida em parsec, uma questão de sistema de unidades ali. utilizando a terceira lei de Kepler, nós podemos calcular a massa, também precisamos conhecer o período e considerando o período em manos, as distâncias em unidades astronômicas e a massa em massas solares, esta constante vira 1. Então, podemos tirar esta constante que está aqui. Então, aí, a partir das observações, é bem simples tirar informação sobre as propriedades físicas do sistema. O último sistema, talvez um pouco mais complexo, são as binárias espectroscópicas. Então, a gente não pode resolver as duas estrelas, elas estão muito pertinho, então, não conseguimos resolver as duas estrelas, mas alguma coisa está dando uma dica de que não é uma estrela, senão que são duas, similar ao que acontecia com as binárias astrométricas. Então, as binárias espectroscópicas, está a definição quando a natureza binária é conhecida pela variação da sua velocidade radial, medida através das linhas espectrais que variam em comprimento de onda como o tempo. E, para determinar essa variação das linhas espectrais, a gente usa o efeito doble. Então, eu falei um monte de coisas que, na verdade, a gente não definiu ainda. Então, vamos começar definindo cada um destes conceitos que estão aqui resaltados, a ver se podemos ter uma ideia de como se estuda este tipo de sistemas. Então, a primeira coisa é o espectro. Quando nós pegamos a luz do sol e passamos por um prisma, nós temos a decomposição da luz branca nas diferentes cores. Isso é o que acontece com o arcoíris, por exemplo. O arcoíris é a luz do sol que está passando pelas gotinhas de água que ficaram suspensas no ar e essas gotinhas de água funcionam como um prisma e decompõem a luz no espectro visível. Por isso, o arcoíris sempre aparece depois de que choveu, porque precisamos que tenha gotinhas de água suspensas no ar. Ok? Dependendo das características do sistema, a gente vai ver isto na aula de espectroscopia, mas dependendo do sistema, este espectro pode ter líneas escuras ou líneas brilhantes. Isso tem a ver com a composição química do objeto que a gente está estudando. No caso das estrelas, nós temos líneas escuras. Então, superposto a esta decomposição de cores, nós temos algumas posições que têm líneas escuras. Essas líneas escuras têm posições bem específicas, têm frequências bem específicas, que vão estar relacionadas com a composição química da atmosfera da estrela. Ok? Então, quando a gente tira um espectro de uma estrela, não vemos isto. Ok? O que a gente obtém é isto que está aqui. Sim? Quando nós medimos luz com um telescópio que estamos metindo em número de fótons, então, quanto mais branco, mais fótons, quanto mais preto, menos fótons. A gente não enxerga em cor nos telescópios. Então, estes são espectros de estrelas. Sim? Isto é em comprimento de onda. Temos partes mais brilhantes, partes menos brilhantes, mas também temos algumas linhas escuras aqui. Sim? Então, essas linhas escuras, por exemplo, correspondem ao hidrogênio, helio, diferentes composições químicas, dependendo da temperatura da estrela. Se a estrela não está girando, sim? Ela está sozinha, ela simplesmente está se deslocando no céu, a linha sempre vai estar na mesma frecuencia. Agora, se ela está girando em torno do centro de massa, essa linha vai mudar na frecuencia. Ok? Por que acontece isso? É pelo efeito Doppler. O efeito Doppler é um efeito de uma mudança na frecuencia da onda pelo movimento da fonte. Da locomoção, é bem mais fácil de entender. quando nós temos um carro, por exemplo, que está buzinhando, quando ele está se aproximando, na medida que ele se aproxima, o som vai ficando mais agudo, ficando cada vez mais agudo, e quando ele está se afastando, vai ficando cada vez mais grave. Talvez no trem também isso funcione. Isso não aconteceria se o carro está quieto, se o carro está parado. Então, o que acontece? O que acontece aqui? Quando nós aproximamos a fonte, é como que as ondas estão ficando cada vez mais juntinhas e quando nós afastamos, a onda está ficando cada vez mais esticada. Ok? Então, no som é se a fonte está se afastando de nós, o som fica mais grave e se a fonte está se aproximando de nós, o som fica mais agudo. A próxima vez que escutem um carro bocinhando, olhem isso, escutem e vão se dar conta. Esse é o efeito Doppler e acontece com qualquer onda, inclusive com uma luz. Então, se nós passamos do som para a luz, uma luz mais grave é uma luz mais vermelha e uma luz mais aguda é uma luz mais azul. Então, o que a gente vai ver é que se a fonte está se aproximando, a luz vai ficar mais azul e se a fonte está se afastando, a luz vai ficar mais vermelha. Sim? Então, a partir desse deslocamento em comprimento de onda, em cor, a gente pode estimar a velocidade com que a fonte está se afastando ou se aproximando. Porque o deslocamento para o vermelho e para o azul é proporcional à velocidade com que a fonte está se mexendo. então, se consideramos os efeitos da relatividade geral, nós temos este factor aqui, isto é um factor relativista, nós não vamos usar isso porque as estrelas não estão se mexendo, não estão se deslocando a uma velocidade que está ou alta em relação a nós, então, esta parte nós podemos tirar e isto aqui é uma correção pela inclinação da órbita. Sim? Então, se a órbita está assim como as binárias eclipsantes, o ângulo é cero, se está assim o ângulo é 90 graus. Ok? Obviamente, entre cero e 90 graus nós temos um monte de possibilidades, então, temos que corrigir pela inclinação da órbita. Isto é bem complicado porque não sempre se sabe qual é a inclinação da órbita, mas nós temos que pensar isso. Então, vou fazer, vou analisar o caso mais simples que é quando está assim, o ângulo é cero, o coseno de cero é um. Sim? Eu estou enxergando a órbita assim. Ok? Então, que é o que acontece? Eu estou aqui, a gente está olhando para lá e eu tenho as duas estrelinhas. Elas estão orbitando este ponto que é o centro de massa. Então, esta estrelinha vai estar fazendo assim e esta outra vai estar fazendo assim. Então, em algumas partes da sua órbita ela vai estar se aproximando de nós e em outras ela vai estar se afastando de nós. Isso em um ciclo, porque isto está girando. Então, que é o que acontece? A gente está olhando desde aqui. Ok? Então, estamos aqui. Então, se nenhuma das duas está se afastando ou se aproximando de nós, a linha fica no mesmo lugar. Vamos analisar azul. Vamos pegar esta linha azul aqui. pode ser. Alexão de cores não é muito feliz, mas vamos ver o que acontece aqui. Então, aqui a estrela está indo para lá. Sim? Ou para lá. Que seja. Então, ela não está nem se afastando, nem se aproximando. Ela está indo para o lado. Então, o deslocamento é cero. se ela está se aproximando de nós, a luz tem que ficar mais azul. Sim? Mais aguda. Mais azul, mais aguda. Se a luz fica mais azul, o comprimento de onda tem que ser menor. Então, se desloca para a esquerda. Vamos azul como azul. Ela, aqui, por exemplo, ela faz assim, depois volta para lá. Agora, neste caso, ela está se afastando de nós. Eu estou olhando aqui, ela está se afastando. Ok? Quando ela está se afastando, a luz vai ficar mais grave, ou seja, mais vermelha. Então, a linha vai se deslocar para lá. Ok? Então, vocês podem ver que, quando ela se aproxima, a linha azul está mais para a esquerda. Quando não está se mexendo, está na posição no meio. E, quando ela está se afastando, está mais vermelha. Sim? Então, a gente, se nós medimos, tiramos espectros deste sistema cada alguns minutos, segundos, o que seja, segundos não, cada 10 minutos, por exemplo, nós podemos ter uma série temporal de espectros e nós podemos enxergar o deslocamento das linhas. E esta separação, a distância entre este ponto e este ponto vai ser proporcional à velocidade com que ela está girando. Então, ali a gente consegue ver qual é a velocidade orbital destas estrelas. Ok? Então, como exemplo, aqui temos dois espectros. O espectro de baixo tem esta linha que é uma única linha aqui, mas o espectro de cima, depois vocês podem olhar, tem duas linhas separadinhas. Sim? Então, a gente tem juntas, que seria este caso que está aqui, e as duas separadas, que seria, por exemplo, este caso que está aqui. Estas são espectros reais tirados com o telescópio. Obviamente, a separação não é muito grande, precisamos de uma imagem boa, mas, eventualmente, a gente consegue metir a velocidade. E esta velocidade é o que se conhece como a velocidade radial. Então, metindo a velocidade radial, a partir do deslocamento das linhas no espectro do sistema, nós podemos estimar qual é a velocidade orbital das duas estrelas. Tá, isso para que serve? A partir dessa velocidade, nós podemos estimar o período orbital, período que leva a dar uma voltinha, e além disso, também podemos estimar as massas das duas estrelas. aqui, se vocês querem ver alguns vídeos ou olhar alguma referência adicional sobre o deslocamento das linhas, tem estes dois links, mas eu vou passar para a conta. Então, nós temos, no caso não relativista, o deslocamento em comprimento de onda é proporcional à velocidade orbital, à velocidade radial do sistema, e a partir disso, nós podemos obter uma relação entre as velocidades, a velocidade da estrela 1 e a velocidade da estrela 2, e uma relação entre as massas. Então, deste jeito, se as velocidades são iguais, significa que as massas são iguais, e se eu tenho uma diferença entre as velocidades, eu vou ter uma diferença na massa. Então, vamos fazer essa conta. Então, para as binárias espectroscópicas, nós também podemos usar a terceira lei de Kepler, mas neste caso, vamos usar, em lugar da razão entre os raios das órbitas, podemos usar a razão entre as velocidades, porque isso é justamente o que nós medimos a partir do deslocamento das linhas espectrais. Então, se asumimos que as órbitas são circulares, nós sabemos que a relação entre o período, a velocidade e o raio é período igual a 2π, raio da órbita, sobre a velocidade tangencial. Também sabemos que o período orbital tem que ser o mesmo para as duas. Então, nós vamos ter que o período da estrela 1 é igual ao período da estrela 2, ou seja, 2π, raio da órbita da estrela 1 sobre a velocidade tangencial da estrela 1, tem que ser igual a 2π, raio da estrela 2, sobre a velocidade tangencial da estrela 2. Então, aqui eu vou tirar o 2π dos dois lados e o que fica é que v sub 2 sobre v sub 1 tem que ser igual a r2 sobre r1. Então, da conta que fizemos para as binárias visuais, nós sabemos que a razão entre os raios tem uma relação com a razão das massas. Nós tínhamos que m1 sobre m2 tinha que ser igual a r2 sobre r1. Então, se nós relacionamos isso com as velocidades, fica velocidade 2 sobre velocidade 1 tem que ser igual a m1 sobre m2. então, juntando isto com a terceira lei de Kepler, também nós podemos estimar a massa de cada uma das componentes do sistema binário. com a terceira lei Legenda Adriana Zanotto